Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E o rigorizado é o seguinte, hoje mais cedo eu coloquei um vídeo no canal Comentando alguns detalhes encontrados no trailer vazado do passe de batalha da próxima temporada Só que naquele vídeo eu não coloquei o trailer e também nenhuma imagem dele Porque antes a Epic Games estava dando strike em todo mundo que estava divulgando o trailer, tá ligado? Mas agora já está liberado para todo mundo poder divulgar aonde quiser Então nesse vídeo eu vou colocar o trailer oficial aí do próximo passe de batalha E comentar detalhe por detalhe de tudo que foi encontrado nesse trailer E é sério, vocês vão se espantar de quanta coisa nova vai chegar no jogo super em breve Não somente novos itens, mudança no mapa, como também mudança na jogabilidade e tudo mais Então se você não quer saber nada mesmo a respeito da próxima temporada Eu recomendo que você feche esse vídeo agora, tá? E eu também quero pedir desculpas a vocês por conta dessa gameplay de fundo antiga Só que isso não é culpa minha porque ainda tem aquele maldito buraco negro na tela Então eu não tenho como gravar outro gameplay para vocês Por isso vai ter que ser gameplay antiga de fundo mesmo, beleza? Enfim, vou colocar agora aí o trailer oficial do próximo passe de batalha, olhem só Tchau, tchau! Tchau, tchau! Como deu pra ver, mano, nesse trailer aparece somente coisas novas no jogo Então a próxima temporada vai ter uma mudança geral, uma mudança completa no Fortnite Battle Royale E a próxima season vai se chamar Fortnite Capítulo 2 Temporada 1, isso mesmo Então agora eu vou fazer um review completo de tudo que foi encontrado, detalhe por detalhe, nesse trailer aqui Na primeira cena aparece um barco ou uma lancha, chama como você quiser Então confirmado o veículo lançado na próxima temporada vai ser um veículo aquático E claro, você apenas poderá usar ele na água pelo que parece Vai ser um veículo bem rápido como deu pra ver no trailer E lá no fundo aparece uma parte do farol, então como eu já comentei vai ter um farol no mapa Digamos que esse é um ponto de interesse importante aí no mapa do jogo, né? E vocês podem ver que logo depois, né? Tipo, passando alguns segundos Aparecem quatro pessoas em cima do barco, ou seja, vai ser um veículo pro seu esquadrão inteiro Uma pessoa vai dirigir e três pessoas podem ficar em cima do barco atirando, tá ligado? E um detalhe dessa cena também é aquele último personagem do barco E está segurando uma arma que parece ser muito a SMG Compact, a famosa P90 Só que atualmente essa arma se encontra no cofre Então quem sabe ela pode retornar no jogo aí no lançamento da próxima temporada, né? E pelo que eu notei também, não sei se é só impressão minha Mas a grama nessa imagem lá no fundo parece estar muito mais clara Muito mais verde do que a grama atual do mapa Eu não sei se é só impressão minha, mas essa grama me lembrou bastante A grama que estava no mapa lá na primeira temporada Mas é claro, o detalhe não tão importante assim Logo depois aparecem quatro skins do passe e batalha E aqui dá pra ver muito bem nessas skins que serão lançadas aí na próxima temporada A skin da esquerda é uma skin que vai ter um estilo do bola 8 Exatamente, um estilo de sinuca, bem daorinha até Uma skin de mulherzinha, que vai ser médica, um boné de médica Achei bem bacana E ela está segurando uma arma que vai ser lançada na próxima temporada também E um detalhe, essa arma já foi vazada E ela se trata de uma lançadora de bandagem Isso mesmo Todo mundo sabe que tem um lançador de granadas Mas vai ter um lançador de bandagem Ou seja, você vai lançar uma bandagem pro seu amigo Ele vai poder se curar automaticamente Logo ao lado tem uma skin de um monstro líquido, pelo que parece Tem muita gente comentando que é um monstro slurp E pelo jeito é assim, né? Uma skin de slurp, uma skin bem daorinha até E lá no canto direito tem uma skin de um homem Que pelo que parece ser um aventureiro, um caçador, algo do tipo Uma skin bem simples Só que não dá pra ter certeza qual que é o estilo padrão das skins Porque podem ser estilos que você desbloqueia depois Então a skin pode mudar bastante também, né? E lá no fundo tem duas Asa Deltas Que também serão lançadas no próximo passe Só que nessa cena não dá pra ver de fato O local no mapa que eles estão Eles estão meio que perto de algumas fábricas, pelo que parece Enfim, não tem como dizer com 100% de clareza Mas logo depois Tem os mesmos quatro personagens Com estilos diferentes Olhem só A skin do Bola 8 Tá com o estilo já todo com traje branco, tá ligado? Muito bacana A skin da mulher tá com o estilo tóxico, tá ligado? Uma máscara de oxigênio, eu acho que pelo que parece E com uma arma nova também Ela está segurando pelo que parece uma AUG Ou essa arma é muito famosa, né? Pra quem joga aí FPS e tudo mais Ou seja, quem sabe essa arma vai ser lançada na próxima temporada também Logo ao lado tem a skin do Monstro Slurp Com o estilo da cor vermelha, bem bacana E mais no fundo aquele estilo de skin do Aventureiro Só que mais bem estilosão, né? Já completo, cabelo branco Um cara muito mais da hora, vou dizer assim E esse local do mapa dá pra ver? Que é um local que tem a ver com o Cubo Kevin Olha só, eu notei que parece ser uma indústria, uma fábrica, uma usina Vou dizer assim, do Cubo, tá ligado? Porque tem um Cubo parado ali atrás da mulher E lá também naquela parada gigantesca Tem o desenho do Cubo Ou seja, vai ter um local no mapa dedicado ao Cubo Kevin também Logo depois aparece mais 4 skins Essas aqui eu não tenho certeza se são as mesmas de antes Eu acho que não Porque os personagens mudam bastante, né? Então eu não tenho certeza Se serão apenas 7 skins que foram parte do próximo passe de batalha Porque tipo assim, se serão apenas 7 skins Elas vão ter muitos estilos que você poderá desbloquear Mas pode ser que terão a mais de 7 skins, tá ligado? Nada confirmado por enquanto Mas um detalhe bem interessante nessa cena É a bazuca que o personagem branco ali está segurando É uma bazuca totalmente diferente E que possivelmente será lançada na próxima temporada também E o local do mapa que eles estão, pelo que parece É uma pequena cidadezinha no meio da floresta Um local que pelo jeito vai ser bem parecido com cabana solitária, né? Na cena seguinte aparece a skin do Slurpee Atirando no oponente Só que um detalhe, ele está atirando com uma espingarda Que não conhecemos ainda Então na próxima temporada vai ter uma nova espingarda no jogo também E como se trata de uma espingarda É sempre bom ficar atento ao lançamento da arma Pode ser que a arma não vai ser lançada agora Já no início da próxima temporada Mesmo assim, é um detalhe bem interessante E o local do mapa, pelo que parece É um tipo de hotel, né? Não tenho certeza Porque ali no canto direito Tem, pelo que parece, um prédio bem grande E ali tem um guarda-sol, né? Uma mesinha Então quem sabe é um hotel ali na praia Alguma coisa assim, mas nada confirmado Apenas um detalhe E logo depois que ele elimina o oponente Aparece em cima o seguinte Uma parada que você opou Em alguma missão ou algo do tipo Então na próxima temporada Vai ter uma mudança também Nessa parada de progresso de níveis e missões E tudo mais, tá? E logo depois aparece também Trocando de cena Uma outra skin do Pass, né? Aquela skin do Aventureiro, acho que é Abrindo um baú E olhem só Presta atenção no design do baú É um design totalmente diferente Não sabemos se todos os baús Terão essa aparência aqui Ou só alguns, né? Terão essa aparência Outros vão ser diferentes Mesmo assim Os baús, né? Vão ter uma aparência nova Aí na próxima temporada E um detalhe interessante É, e eu não sei se é só impressão minha Mas eu acho que aquela caixa do lado É o novo design da caixa de munição também Porque todo mundo sabe Que a caixa de munição Tem um X no meio E aquela caixa gigante Tem um X também Ou seja Pode ser o novo design dela Mas nada confirmado Logo depois que ele abre o baú Dropam itens E a cor dos itens Também tá um pouco diferente Tipo, ela tá mais brilhoso Pelo que parece Vai mudar isso aí também E um detalhe Que dropa uma bazuca lendária Que é a bazuca nova Que eu citei antes Ou seja Ela será da raridade lendária, né? Provavelmente Vai ser um item extremamente potente Depois apareceu outra skin Do passe de batalha Uma skin feminina rosa, né? Com cabelo rosa Roupa rosa e tudo mais Eu achei uma skin bem bonita até E, manos Uma parada que a galera tá comentando É que nessa cena Tem uma mudança no campo de visão Eu já comentei várias vezes no canal A respeito de uma mudança no campo de visão E que seria muito bacana Ter essa adição no Fortnite Battle Royale Eu não tenho certeza disso Mesmo assim É um detalhe bem interessante De se prestar atenção E depois aparece o que, manos? Aparece um personagem Atirando no posto de gasolina Exatamente Vai ter uma parada de você Interagir com objetos do mapa Ou seja Objetos inflamados Você poderá destruir Como dá pra ver Nessa cena aqui, tá ligado? Causando dor nos oponentes De uma forma totalmente nova Eu acho que isso é uma parada bem bacana Também lançada Aí na próxima temporada do jogo Depois aparecem dois personagens Pescando numa pequena lagoa Então a gente vai poder pescar Na próxima temporada Bom A pesca provavelmente Não vai causar danos nos oponentes Já que não faz o menor sentido Mas vai ser uma parada Pra gente se divertir No meio da partida De uma forma bem diferenciada E eu acho que essa vara de pesca Vai ser um item, né Como se fosse um brinquedo Lançado no próximo passe Porque nessa mesma cena Tem aquela skin do passe Batalha da mulher que eu estei antes Mergulhando nessa lagoa Usando uma boia Então eu acho que essa boia Vai ser um brinquedo Lançado no próximo passe também Logo depois aparece Uma cena muito importante Olhem só Nessa lata de lixo grande Do canto esquerdo Sai uma skin do passe de batalha Então a gente vai poder Ter essa habilidade também Na próxima season De se esconder dentro De uma lata de lixo E surpreender os oponentes Como mostra no trailer Desse passe de batalha, tá Uma parada bem interessante Com certeza E nessa mesma imagem Aparece lá no fundo Uma caminhonete Um carro bem grande, enfim Que eu não sei Se vai ser apenas Um detalhe visual Colocado no mapa Ou quem sabe Pode ser um veículo Lançado na próxima temporada Do Fortnite Isso não dá pra duvidar, né Logo depois aparecem Outras duas skins Do passe de batalha E aquela skin do canto esquerdo E está usando um bambolê Então eu acho que o bambolê Vai ser lançado na próxima season Como um brinquedo Ou quem sabe Uma dança do jogo também E aquela outra skin De cabelo rosa Está fazendo um gesto Que possivelmente Fará parte do próximo Passe de batalha E dá pra ver que lá no fundo Tem uma cachoeira enorme Que é claro Estará no mapa Da próxima season E logo depois Nessa mesma cachoeira Pula aquela skin Do Slurpee Então a gente vai ter A habilidade de mergulhar No rio também Olhem só que bacana Essas paradas Que eles vão lançar Na próxima temporada Do jogo Com certeza Muita novidade Está pra chegar Já nos próximos dias Logo depois Aparecem quatro novos itens Que farão parte Do próximo passe Duas Azadeltas Uma Azadelta rosa De borboleta Achei muito bonita Uma Azadelta preta Com detalhes em verde Uma picareta verde Com detalhe em preto Possivelmente Fará parte do mesmo conjunto Dessa Azadelta E uma mochila De bolinha também Logo depois Aparecem quatro skins Do passe Pulando no pula-pula De lhama Que eu achei bem bacana Possivelmente um item Lançado no próximo passe Também Mas eu quero dar destaque Nessa cena Ao local do mapa Lá no fundo Pelo que parece Tem uma fábrica De Slurpee Então vai ser lançada A skin do Slurpee E também o local do mapa Vai ser fábrica de Slurpee Com certeza Vai ser muito, muito show Depois aparece Uma cena Do pessoal se atirando No meio do rio Aí dentro da lancha Que acho que mostra Que vai ter um rio Bem grande no mapa Pode ser que vai ter O rio cortando o mapa Novamente Assim como tinha no mapa Que a gente conhecia Atualmente no jogo E depois tem um detalhe Bem interessante Aparece aquela skin de médica Carregando pelo que parece Um aliado Nas costas Então na próxima temporada Teremos habilidade também De carregar oponentes nocauteados E um detalhe aqui também É que lá no fundo Aparece o restante do farol Na primeira cena do trailer Apareceu somente A parte de baixo do farol E aqui dá pra ver O restante dele A parte de cima né Como dá pra ver Vai ser um farol Muito alto colocado no mapa Depois aparece Essa mesma imagem Só que de um ângulo diferente E o que eu achei importante Destacar aqui É que lá no fundo Pelo que parece Tem um balão Eu não sei se é um balão Ou se é um drop aéreo Mas enfim Pelo que parece Vai ser um item lançado no jogo Alguma coisa colocada no mapa Achei importante falar aqui também Então deixe embaixo Nos comentários O que você acha Que é essa paradinha Que é essa paradinha aí Lá no fundo Dessa cena Depois aparece Quantos V-Bucks Você ganha no passe de batalha Você vai poder ganhar Até 1.500 V-Bucks No passe Com certeza Uma recompensa muito bacana Mas uma coisa Que muita gente Tá me perguntando É quanto que o passe Vai custar na próxima temporada E galera Realmente eu não sei tá Porque agora Vai mudar de capítulo Do jogo Então não duvido Que mude tudo né Já vai mudar mapa Vai mudar muita coisa Pode ser que o próximo passe Vai custar mais V-Bucks Ou pode ser também Que ele vai custar dinheiro real Todo mundo sabe Que ultimamente Epic Games Está colocando muitas coisas Na loja Por dinheiro real E não por V-Bucks Então eu não duvido Que o próximo passe Vai ser vendido por dinheiro também Mas nada confirmado Por enquanto A gente só vai descobrir a verdade Quando a próxima temporada For lançada né E depois Na última cena do trailer Aparecem algumas skins Do passe de batalha Ali na frente Do restaurante do Peixoto Isso mesmo Se você gosta Da skin do Peixoto Fique sabendo Que na próxima season Vai ter um local Do mapa Dedicado a ele E um detalhe Também nessa cena É que ali na frente Tem a skin do Slurp Cumprimentando A outra skin do passe Então é possível Que na próxima season Vamos ter a habilidade De cumprimentar Aliados ou oponentes Alguma coisa do tipo Tá E por fim Aparece aí Outra imagem né Mostrando alguns itens Do passe Umas a Delta Muito show Uma picareta duplas Ali uma mochila De bola 8 E uma skin do passe Batalha como dá pra ver Aí na tela Beleza Então manos Eu separei aqui né Todos os detalhes Que eu encontrei Aí nesse trailer vazado Do passe Batalha da próxima temporada Se você percebeu Outra coisa É bem importante Ficar à vontade Para deixar nos comentários Com certeza Vai ser muito útil Para todo mundo E só lembrando vocês também Que quando o próximo passe For realmente lançado E você for comprar Eu vou ficar muito grato Se você quiser me apoiar Na compra dele Além de você ajudar muito O canal Você também pode estar Participando de um sorteio De 27 mil V-Bucks Mais detalhes Na descrição Desse vídeo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui